Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do Canola Rosa Consultoria e hoje eu venho com o tema O que eu fui pra ele? O que eu fui pra ela? Bom, se você tá numa situação que teve um relacionamento, que teve um envolvimento, mas agora ficou só a saudade, porém você sempre lembra com essa pessoa com carinho e gostaria de saber o que você, já que pra você foi uma pessoa marcante, importante, e você gostaria de saber, né, queria saber, e pra outra pessoa, o que você foi, o que você é nos pensamentos dela, enfim. Se você se identificar com esse tema, hoje o tema é para você. O que eu fui pra pessoa X, né, pra pessoa da qual você se identificar aí romanticamente, o que eu fui pra ele, o que eu fui pra ela, às vezes é bom a gente saber, né, qual foi o marco que a gente deixou na vida das pessoas que passaram por nós. Então, é isso. A princípio, eu quero que vocês escolham uma das opções disponíveis aqui. Na primeira opção, vai com o coral, é uma pedra do mar, do oceano. Na segunda opção, vai com a bola de cristal. E na terceira opção, vai com a pedra da lua, opalina. Escolhi uma das opções. Vou dar um tempo pra que vocês decidam. O que eu fui pra ele, o que eu fui pra ela. Você que se identificou com a pedra de número um, com o coral, com a pedra do mar. Vamos lá. Na vida dessa pessoa em questão, da qual você pensou. O que tu foi pra ela, pra ele. Qual o marco, qual o legado, que tu deixou no pensamento, os sentimentos dessa pessoa em questão, da qual você sabe quem é. Para os que se identificaram com o coral. Com a pedra do oceano. Essa é a resposta para você. O que tu foi pra ele, o que tu foi pra ela. Vamos lá. Bom, aqui me trata de uma disputa, né, que ocorreu, uma dúvida. Aqui pode ser uma dúvida do geral, do contexto geral. Tanto você estava na dúvida em com quem escolher, com quem ficar. Ou você ficou com essa pessoa, sim, ou foi com essa pessoa, mas tinha um outro em mente, um outro que precisava resolver. Ou a outra pessoa em questão, tinha uma pessoa que estava se desvencilhando. Bom, aqui me trata de uma situação de proteção. Digamos que hoje essa pessoa que me parece aqui está com outra pessoa. E essa outra pessoa tem muito ciúme de você, né, que me vem muito essa energia. Mas o que que acontece? Essa pessoa te respeita muito, te guarda muito. Tem muito carinho pelos momentos que vocês estiveram juntos. Parece que teve uns maus entendidos, umas desavenças. Mas aqui me traz uma dor, né, por infelizmente não ter dado continuidade. Aqui, pra quem escolheu a pedra de número um, a pedra do oceano, me traz uma comunicação dessa pessoa em relação a você, tá? Se você for o homem da situação, né, se você tem energia. Se você for homem e está assistindo, você pode aproveitar uma oportunidade pra conversar com essa pessoa em questão, tá? Se você se identifica com a energia solar, com a energia da ação, converse com essa pessoa. Porque você foi pra ela uma pessoa muito importante, muito especial e que ela estava disposta. Se você tivesse continuado mais um pouquinho acreditando no que ela estava verbalizando, que parece que você não acreditou no que ela falou. Ela ia lutar pelo amor de vocês, tá? E devido a essa falta de fé, essa falta de confiança mesmo, infelizmente o que ficou agora é as lembranças, o respeito, o carinho. Até os risos pelas confusões que muitas das vezes vocês se meteram, mas essa pessoa aqui vai conversar contigo, tá bom? É uma conversa leve, tá? Pra descontrair aí a tensão que tá hoje. Então é isso, o que você foi pra ela, o que você foi pra ele. Uma pessoa que sabe se sobressair, que soube se sobressair, tá aí sabendo viver, sabendo levar a vida. E foi uma pessoa muito importante, uma pessoa que ela e ele respeita demais, tá? E me parece que você está solteiro, né? Claro, não todos vão se identificar. Mas se você por acaso aparecer com alguém, vai ser um sofrimento tremendo pra essa pessoa, tá? E se você é do time, digamos que tem alguém, foi um aperto no peito dessa pessoa, tá? Mas de qualquer forma vai ter sim comunicação após todo esse período de tempo, de quase impossível retornar. Vocês terão a comunicação aí. É como se fosse uma situação que tinha que acontecer ao acaso, tá? E vai ser muito bom. Então, são lembranças de altos e baixos. Mas é uma lembrança que essa pessoa te guarda as sete chaves, tá bom? Então é isso. Pra quem se identificou com a opção de número 2, com a bola de cristal. O que eu fui pra ele? O que eu fui pra ela? Bom, vamos ver, né? Você que se identificou com a bola de cristal, dando a clarificação aí mental a todos que vibraram essa energia do 2. Essa pessoa da qual você mentalizou que tu foi pra ela. O que tu foi pra ele? Opa! Muita energia aqui. Para os que se identificaram com a energia do número 2. Opa! Calma, gente! Vocês que se identificaram com a bola de cristal. Vamos ver, né? Uau! Bom... Deixa eu só ver aqui. Bom... Você foi calmaria. Você foi sensualidade. Você foi beleza. Você foi uma aliança da qual ela nunca imaginou adentrar. E que fez parte dos caminhos dela, né? Muito provavelmente, pra quem escolheu aqui a opção de número 2, vai ter um retorno, tá bom? Porque me sai a carta dos 5 de espadas de cabeça pra baixo, trazendo a energia da não-briga, tá? Se vocês tinham ciúme um do outro por conta de um figurino que ficava um pouco incômodo... Principalmente aqui me traz o ciúme muito da mulher, né? Parece que a mulher tinha ciúme de outra mulher. Bom... Se tinha rival, foi eliminado dos teus caminhos, tá bom? Então... E com isso tudo, a outra pessoa, né? Tá... Vai acontecer aí também uma oportunidade, uma surpresa. Aqui me traz uma surpresa, tá? Muito provavelmente a pessoa vai entrar em contato contigo. A de número 1, não. A pessoa, de fato, vai... Vocês terão chances de conversar. Já na opção de número 2, não. Me traz a energia de realmente um reencontro, tá? Surpresa. A pessoa tendo atitude contigo e vocês, muito provavelmente, retomando essa aliança, tá bom? O interessante aqui é que se tinha rival, tá? Vai ser eliminado dos teus caminhos. Se por acaso, é... A rival... Vou dar um exemplo aqui. Você é homem, né? E tinha uma mulher que tava no seu pé, enfim, você tava tentando se desvencilhar dela. Tava um pouco difícil porque ela tinha ciúme dessa mulher em questão que você gosta, que você pensa com carinho. É... Esse seu problema, né? Digamos. Essa pessoa que tava atrapalhando também vai encontrar outra pessoa, vai encontrar o rumo dela. E realmente vocês vão ter a chance aí de... Essa pessoa da qual você viu aqui no vídeo e pensou o que ela pensa de mim... Aliás, o que eu fui pra ele, o que eu fui pra ela... Essa pessoa vai tá aí te surpreendendo, tá bom? E vai ter a chance aí de... De um retorno. Sendo você homem que pensou numa mulher... Sendo você mulher que pensou num homem... Sendo você do sexo que se identificar, pensou em alguém... A outra pessoa que vai ter uma atitude, vai te surpreender aí, tá? E aqui me traz algo físico, atitude, ação físico. É... É como se até mesmo a surpresa aí da vida, do destino, fizesse com que vocês frequentassem os mesmos lugares. E aí a pessoa viesse até você toda entusiasmada, realmente querendo com que essa... Esse tempo aí no stand-by, né? No repouso, desse continuidade. E sem brigas, sem atritos, como tinha, né? Infelizmente por conta de outros. Então é isso. Os pensamentos, né? O que eu fui pra ele, o que eu fui pra ela... Você foi uma pessoa bela, você foi uma pessoa sedutora, você foi uma pessoa inteligente, você foi uma pessoa que tinha um... Uma porcentagem, um nível de sexualidade muito compatível com ele, com ela. Uma química excelente. Vocês casavam muito em muitos aspectos, infelizmente alguns pequenos atritos, porque realmente cinco de espada são atritos que não levam a nada. Fez com que vocês se afastassem, mas aí vai ter um retorno. E também tem pessoas aí que tinha, né? No caso, pessoas aí rivais, que também foi cortadas, assim como a própria espada dos cinco de espadas. Então é isso. Parabéns pra quem escolheu a opção de número dois. Se você se identificou com a pedra da lua, a pedra de opalina, o que eu fui pra ele? O que eu fui pra ela? Bom, se você se identificou com a opção de número três, que tá vibrando essa energia. O que tu foi pra ele? O que tu foi pra ela? Vamos ver, né? Você que se identificou... Opa, com esse modelo de pedra, essa energia da pedra, a energia do número. Vai que você gosta do número três, né? Olha só! Hum, deixa eu só ver aqui, gente. Ok. Você foi pra essa pessoa uma porta de oportunidades pra superações, tá? Você foi a luz pra ela, você foi o vigor, né? O regenerar pra ela. De todos os montes, o três é o monte realmente de resgate. Você resgatou a pessoa de uma situação que tava num fracasso, de certa forma. É, principalmente, fracasso físico, sem forças, desânimo. Então, você veio pra entusiasmar a pessoa, trazendo beleza, trazendo energia e trazendo calma, trazendo sabedoria. Essa pessoa, ela te gosta demais. Essa pessoa, ela te respeita demais. Infelizmente, aqui me traz um desacelerar, né? O tempo fez com que vocês desacelerassem. Mas essa pessoa é muito grata a você e será eternamente grata a ti, tá? Bom, o primeiro monte, o segundo monte, trouxe... O primeiro monte veio a energia da comunicação que vocês vão ter. No segundo monte, a possível volta que vocês vão ter. No terceiro monte, aqui me traz uma serenidade, um desacelerar com o passar dos anos. Então, se for possível, se você tem interesse em retomar com essa pessoa, ao menos o contato, surpreenda essa pessoa, tá? Porque essa, por parte dela, ela tá um pouco assim. Ela tem até um medo de abusar de você, tá? Se você quiser uma reaproximação, dá um jeito de surpreender a pessoa, porque aí, com o tempo, com muita calma, vocês vão se harmonizando de novo, vão mantendo o contato, tá bom? E aí vai ficar sempre essa sensação agradável, gostosa, que não me traz um retorno, tá? A princípio, não. Por conta que foi tão bom que nem você nem ele quer estragar o marco de cada um, tá? Mas, de qualquer forma, essa pessoa te vê como uma luz no fim do túnel pra ela, um anjo, uma pessoa divina, uma pessoa realmente sábia, uma pessoa realmente que não existe, é ímpar, é singular. Então, muito harmonioso aqui, muito bonito. Pode ser que você esteja com alguém, né? E essa outra pessoa também esteja com alguém. Então, por isso que impossibilita aí o retorno. E pode ser até que vocês, de vez em quando, vejam um e o outro aí, mas, de qualquer forma, aqui o carinho, aqui não é nem tanto... Aqui é um combo, né? Mas aqui essa questão da gratidão mesmo, é algo que lembrou de você do seu nome, gratidão, assim, estampado. Então, é uma situação energética muito harmoniosa, tá bom? Então, parabéns pra quem escolheu a opção de número 3. Gente, agradeço as visualizações, agradeço aos novos inscritos, aos inscritos antigos, de verdade, muita gratidão para atendimento personalizado, do qual tu vai ter um tempo comigo, é você que vai escolher as perguntas, é só entrar em contato comigo no meu e-mail, ou vai lá na minha página no Facebook, curtam, gente, a minha página também no Facebook, tá? Olá, Rosa Consultoria. Bom, gente, se tu já quer o teu atendimento garantido, o teu horário já certinho, pra eu poder aí agendar pra ti, vai aqui na descrição, no meu blog, a direita tá explicando exatamente como adquirir. E é isso, gente, espero que tenham gostado, gratidão, gratidão, até!